A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Vendedora autônoma e mãe de dois filhos, a Ana Paula batalha para manter a família. A dificuldade só não é maior porque há três anos conseguiu a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida. São 46 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro e dois quartos. Feliz, ela conta que a sua vida mudou. Melhorou, eu não pago mais nada para ninguém, pago só a taxa de condomínio, a prestação do apartamento, não tenho que pagar nada para a inclina que é meu, pronto, acabou. Em 11 anos de programa, mais de 4 milhões de unidades habitacionais, como este conjunto em Brasília, foram entregues em todo o país. E o governo quer ampliar ainda mais. Em visita ao Tecnopulc na tarde de terça-feira, o governador Eduardo Leite conheceu a empresa gaúcha Akiros Games, que está desenvolvendo um jogo virtual para a nova plataforma de streaming da gigante de tecnologia Apple. A Forol e a GetNet, outras duas empresas de inovação tecnológica, também apresentaram suas estruturas para o governador. Nós queremos que o Rio Grande do Sul seja, além da referência que ele já é em produção de conhecimento, um estado na qual a economia tem uma forte componente de inovação baseada no conhecimento gerado aqui no estado. Então, o que a gente está fazendo na secretaria, no governo do estado, é apoiar iniciativas como essa para que todo o estado do Rio Grande do Sul tenha vários polos de desenvolvimento baseado no conhecimento, baseado nos talentos que a gente tem aqui no estado do Rio Grande do Sul. O governador ressaltou que o setor de inovação é uma grande alavanca para a economia gaúcha e que o governo trabalha para incentivar e reter talentos do setor. O caminho para que o Rio Grande do Sul se consolide no cenário econômico nacional é, a partir dessa nova economia, consolidá-la.